Boa noite a todos. Hoje nós vamos por partes. Porque é um texto muito denso. É um texto que nos permite trilhar muitos caminhos de reflexão. Então, obviamente nós não vamos aqui esgotar essas possibilidades, mas vamos despertar nos nossos corações algumas possibilidades de reflexão acerca do texto de Emmanuel. Bom, antes de iniciarmos o texto, só pra gente contextualizar, essa epístola foi escrita para o povo de Colossos e em que conjuntura Paulo escreveu essa carta. Aquele povo recém-convertido, eles estavam começando a imaginar que pelo fato de aprenderem sobre os ensinamentos do mestre, abrirem mão de alguns prazeres da carne e praticar em alguma medida alguns desses ensinamentos, eles estavam se colocando em uma posição de superioridade diante dos demais. E aí, Paulo escreve essa carta com recomendações chamando a atenção dessas pessoas, chamando a nossa atenção para o que efetivamente é importante no ensinamento do Cristo. Para além do rito, para além do que é exterior, o aprendizado, o conhecimento e a prática diária do ensinamento do Cristo. E é nesse contexto que ele escreve a carta alertando para perigos de adorações, das tradições, dessa coisa de ficar excessivamente preso à letra e deixar passar a essência do ensinamento. E aí Emmanuel inicia o texto com o título Aprendamos quanto antes. Quanto antes, é mais rápido e é mais cedo. Emmanuel aí nos fala do tempo. A gente sabe que uma vez criados temos aí a eternidade para aprender. Mas a gente precisa entender que não é possível ficar eternamente procrastinando o nosso processo de caminhada. E ele nos alerta para o perigo da gente tentar fazer isso. portanto, aprendamos o quanto antes. Evitemos o sofrimento. Vamos aproveitar a oportunidade para fazer diferente. E ele traz o trechozinho Colossenses 2, 6 e diz o seguinte. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo assim também andai nele. E aí tem duas coisas. Receber o Cristo que é que Paulo quer nos dizer por isso. E andai nele não com ele. O que a minha leitura ficou parecendo muito mais forte e tenso do que propriamente caminhar junto. Está imerso no ensinamento do Cristo. Mas vamos ao texto. Entre os que se referem a Jesus podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhes receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto caminham para a situação dos segundos que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos com mais propriedade desde se falar do evangelho. E aí quando eu li eu fiquei me perguntando o que Emmanuel quer dizer. Como uns receberam bênçãos e outros não receberam bênçãos. Por que que ele considerou importante fazer essa separação e o que que ele está considerando enquanto bênção? Porque eu não consigo acreditar se o mestre reservou bênçãos para uns e não bênçãos para outros. E aí eu só pude imaginar que Emmanuel estava falando não sobre o que o mestre efetivamente nos dá mas sobre como nós reconhecemos aquilo que ele nos dá. Sobre que julgamento nós fazemos essa avaliação se estamos recebendo bênçãos ou se não estamos recebendo bênçãos. mas o que que muda? Por que que eu acho que eu estou recebendo uma bênção diante de uma diversidade ou não diante de efetivamente algo que eu considero positivo e outras pessoas não conseguem enxergar isso? E aí eu construí o meu raciocínio a partir desse entendimento de que Emmanuel está nos chamando atenção para para aqueles que ouviram falar do mestre ouviram falar e para aqueles outros estão aprendendo os ensinamentos do mestre vivenciando ou tentando ou iniciando esse processo de imersão no Cristo e aí esse sim pelo conhecimento de si mesmo e dos ensinamentos passa a ter uma capacidade maior de reconhecer nas oportunidades as bênçãos né esse bom agora que eu consigo entender ou pelo menos construir um raciocínio em cima do que do que Emmanuel do que eu acredito né que ele esteja querendo trazer eu imagino que a gente precise fazer essa diferença né e entender já no início da leitura do texto dele que quem são essas criaturas né que ouvem falar e que tentam vivenciar a experiência do Cristo onde nós estamos nesse processo nós somos aqueles que ainda estamos aqui apenas ouvindo falar ou nós somos aqueles outros que já fomos beneficiados pelo mestre e aí entendamos beneficiados aqueles outros que foram tocados e que efetivamente tomaram por decisão trilhar essa jornada no Cristo e e aí sim a gente começa a ter uma perspectiva sobre o que seriam essas essas bênçãos mas Emmanuel continua como encontramos o senhor na passagem pelo mundo ele faz uma pergunta às vezes na divina a sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano nós conseguimos perceber que nem sempre as soluções que nós encontramos para os nossos problemas são resultado apenas da nossa brilhante capacidade de resolver problemas por que eu estou dizendo isso? porque às vezes a gente pensa assim nossa eu fui lá e resolvi porque se não foi exatamente assim se fomos inspirados né e se já e aí qual é a diferença? a diferença é que ninguém recebeu bênção? a diferença é que um recebeu bênção entende? olha aqui é um chamado aqui está essa ideia não é só minha não e o outro acha que ele é o centro do universo conhecedor de todas as coisas e ele continua no restabelecimento da saúde do corpo eu achei interessante ele fazer essa referência específica à saúde do corpo porque efetivamente é o que nós comumente nos prendemos né nós conversávamos aqui no sábado de que quando nós estamos passando por algum problema de saúde e uma recebemos a graça de uma cura de uma recuperação de uma melhora nos sentimos beneficiados pelo mestre mas quando isso não acontece a gente não consegue compreender que aquilo também é um benefício porque talvez o propósito seja outro e eu acho que quando Emmanuel escreve especificamente o restabelecimento da saúde do corpo ele quer nos alertar para que a gente tente entender que não é sempre o que a gente espera que é o benefício a nossa balança de julgamento ela é muito equivocada do que é bom para a gente do que não é bom para a gente e aí ele continua no retorno de um ente amado na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio e aí Emmanuel continua há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade e aí mais uma ressalva conhecer é diferente de vivenciar e a gente precisa entender essa diferença para que a gente tente consigamos nos localizar nesse universo por que eu preciso me localizar porque a gente só consegue trilhar um caminho se a gente sabe pelo menos onde é que a gente está o que é que a gente precisa enfrentar e não é enfrentar no exterior não é enfrentar é enfrentar é enfrentar aquilo que está mais no nosso íntimo e a gente só consegue essa percepção do que a gente precisa enfrentar quando a gente efetivamente conhece conhece e vivencia porque também conversávamos conversávamos sobre isso no sábado a gente falava sobre a necessidade da encarnação né vê que a gente não evolui enquanto está desencarnado ou apenas enquanto está desencarnado porque não basta porque é isso daqui é Thalita essa persona é Gil somos todos nós enquanto encarnados com esse véu do esquecimento que precisamos ter como base o evangelho do Cristo eu ia dizer apenas o evangelho do Cristo mas não é apenas o evangelho do Cristo é o evangelho do Cristo então é nesta condição que nós estamos aqui que nós precisamos com o ensinamento do mestre caminhar e é por isso que vivenciar é importante porque quando tudo vai bem tudo vai bem mas no momento da diversidade como é que a gente faz quando a gente encarna no corpo que a gente não gostaria próximo a pessoas da nossa família com as quais nós não nos relacionamos bem isso é vivenciar essa experiência e Emmanuel vai nos dizer mais na frente é indispensável contudo que os beneficiários do Cristo tanto quanto experimentam alegria na dádiva sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé olha o que ele está nos alertando quando tudo vai bem senhores tudo vai muito bem quando a gente ora e consegue o restabelecimento da nossa saúde ótimo mas e quando a coisa não acontece dessa forma e aí a oração que o pai nos ensina é esteja feita a tua vontade não a minha não a do meu pai não a da minha mãe não a do meu companheiro a vontade do pai só que nem sempre nós estamos preparados para nos enxergarmos enquanto beneficiários diante da diversidade diante da dificuldade diante do trabalho e no testemunho de fé o que é esse testemunho de fé quando eu li eu fiquei me perguntando eu ia até pesquisar pra ver o que é que eu encontrava sobre testemunho de fé e eu acredito que no contexto que Emmanuel nos traz ele está dizendo daqueles momentos difíceis onde a gente consegue resgatar o aprendizado que é muito importante que precisa ser vivenciado pra que a gente enfrente a dificuldade nele e essa dificuldade que vai ser enfrentada nele é um benefício porque nos trará uma oportunidade de evolução e é isso que ele fala sobre testemunho de fé e ele continua não bastará partarmos-nos de bênçãos é necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do evangelho entendendo-lhe o programa santificador o tempo todo o evangelho fala sobre vivenciar experiências e ele fala também do trabalho né desse exercício e a gente precisa entender onde nós nos encontramos nessa oportunidade de trabalho não é um trabalho qualquer não é um trabalho material apenas daquele que nos sustenta que nos dá conforto mas ele fala sobre o serviço no evangelho de quanto trabalho nós estamos dispostos a fazer no serviço do evangelho do Cristo e eu não estou falando aqui sobre grandes trabalhos pelo amor de Deus eu estou falando aqui do nosso dia a dia estou falando aqui da nossa relação com o outro em casa estou falando aqui da nossa relação com o colega de trabalho estou falando aqui daquilo que é possível porque quando Emmanuel diz aprendamos quanto antes ele também está nos dizendo que a gente precisa aplicar aquilo que a gente já aprendeu aquilo que nos é possível fazer e é sobre isso também eu estava buscando aqui um pouquinho mais cedo e achei aqui Lucas 12 47 48 aquele porém que não conhece e faz coisas merecedoras de castigo receberá poucos ações a quem muito foi dado muito será exigido por que eu trouxe isso porque aprendamos enquanto é tempo aprendamos no sentido de aprender e vivenciar porque se a gente está aqui nesse processo de ouvir de ouvir de ouvir e não se coloca à disposição de realizar parte desse aprendizado muito está sendo nos dado que a gente está devolvendo muito e o que não está sendo dado em algum momento vai nos ser cobrado porque isso faz parte da vida se nós estamos tendo oportunidade de aprender é para que nós possamos exercitá-la então a quem mais é dado mais é cobrado e aí eu trago muito isso para mim porque às vezes eu me pego fazendo muitos questionamentos acerca da minha experiência na vida e aquilo que eu aprendo do evangelho do triste e o que eu efetivamente consigo transformar em realidade transformar em trabalho e tem muita coisa que eu ainda não consigo transformar em trabalho mas a gente precisa fazer o exercício de entender o que está ao nosso alcance fazer e que não está sendo feito por má vontade por inconveniência porque é mais cômodo então a gente precisa estar atento a isso porque se eu estou tendo a oportunidade de conhecer eu preciso também exercitar mas Emmanuel continua muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados todavia nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do senhor aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos sublimes designos e aí eu me lembrei de outra passagem que se a gente colocar as duas juntas a gente vai achar até que uma contradiz a outra mas é sobre a parábola dos talentos que nos diz que nos é dada o talento a oportunidade mas se a gente não faz nada com ele vai ser retirado e aí trabalhar sem talento vai exigir com certeza muito mais esforço então é sobre são sobre essas questões que Emmanuel nos traz eu sei que são muitas questões a serem pensadas amadurecidas né dentro de cada um de nós por isso eu disse que eu achei um texto muito denso de conteúdo mas o que é mais importante é que a gente se movimente e comece este processo se nós somos apenas aqueles informados aprendamos mais para que possamos vivenciar e se nós já somos aqueles beneficiados porque já aprendemos alguma coisa não vou dizer nem muito nem bastante mas que já aprendemos alguma coisa do ensinamento do Cristo que a gente esteja ainda mais disposto a vivenciar essa experiência do Cristo na diversidade que possamos efetivamente dar testemunho da nossa fé que possamos efetivamente exercitar o trabalho e e foi com esse pensamento de trazer muitas reflexões para que a gente possa movimentar um pouquinho a cabeça e o coração no sentido de se inquietar mesmo porque eu acho que é um um sinal de que algo pode mudar é a é o início da nossa inquietação é a gente perceber que tem alguma coisa lá com a gente que a gente precisa melhorar então não estar satisfeito com os nossos comportamentos equivocados com as nossas vaidades com os nossos vícios essa inquietação ela é benéfica porque ela já nos aponta que nós já conhecemos o suficiente para identificarmos em nós mesmos o que precisa ser mudado o que nos falta agora é aquela forcinha de vontade a mais para além de identificar começar esse processo de transformação que Deus nos abençoe nos oriente sempre o evangelho do Cristo seja sempre o nosso dia que nós estejamos sempre nele imersos para que a gente consiga enxergar aquilo que está ao nosso redor como possibilidades como oportunidades como bênção e como a misericórdia divina atuando na nossa vida de maneira a nos dar um futuro menos doloroso menos traumático e com menos sofrimento e assim seja e assim seja